O que é para a esquerda? O que é para a esquerda? É muito fundo. Ah, pronto. Quase, não é para a esquerda. Por meio. É Tânia, é novo a Cília. É corta a morte. Este já está que uma vez que eu estou vivo. Já estou muito feia, olha! É péssimo! O que é只有 ele, né!?